Cruzando as conversas, oferecimento Galeazes Sul, há 40 anos a evolução dos metais. E associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, começa aqui na RDC-TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas, seu programa de debates noturno, sempre a partir das 22 horas, logo depois dos dois toques. Nosso programa traz para você as perspectivas, os temas do momento que impactam em nossa sociedade, com a visão e a opinião das personalidades do mundo jurídico, político, econômico e social. Não deixe de assistir o nosso programa pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, arroba RDC-TV Digital. É só nos procurar, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Você também confere as edições anteriores nesses mesmos canais, com a íntegra dos nossos programas. Hoje nós vamos falar sobre Operação Lava Jato. E vamos dar uma pincelada também no pacote anticrime, que agora está envolto numa polêmica com o Tribunal de Contas da União, que mandou suspender, inclusive, a divulgação de propaganda relativa a esse projeto que está em tramitação dentro do Congresso Nacional. Para falar sobre esses assuntos, eu convidei três queridos amigos que sabem bastante da matéria. Tenho aqui ao meu lado o vereador Ricardo Gomes, do PP de Porto Alegre. Boa noite, Ricardo. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos os telespectadores, aos colegas da mesa. Mais um debate sobre esse tema que chacoalhou o Brasil, segue chacoalhando, mas parece que os tremores são cada vez residuais, cada vez menos expectativa no futuro da Lava Jato. Começo a olhar, ver que ela transformou o país, mas parece não estar vivendo o seu momento de mais força e de mais apoio também. Parece que está faltando um pouco de empurrão vindo de Brasília. Muito bem. Também o advogado criminalista, Carlo Velho Mazi. Carlo, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Macalós. Boa noite, telespectadores da RDC TV. Sempre um prazer estar aqui no programa. Muito bem. E por último, mas não menos importante, o promotor e escritor Leonardo Jardim. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Carlo. Boa noite aos nossos telespectadores. Sempre é um prazer e uma honra estar aqui na RDC no programa Cruzando as Conversas. Aliás, eu gostaria de agradecer ao Leonardo por ter me presenteado com a nova edição do livro Bandidolatria e Democídio, ensaio sobre o garantismo penal e a criminalidade no Brasil. É a terceira edição, essa aqui é ampliada. Beto, consegue focar aí? Então, Bandidolatria e Democídio. Um livro que eu já tive o prazer de ler. Foi um sucesso, tanto é que está na sua terceira edição. E a editora é SV Editora, a nova editora do Bandidolatria e Democídio e, presumo eu, já está aí nas livrarias. Sim, sim, já temos várias plataformas de e-commerce e também em algumas livrarias físicas, em Porto Alegre, Gramado, Canela, São Paulo, em várias livrarias físicas. O Leonardo é autor do livro, junto com o Diego Pesce, também promotor, e constitui aqui uma crítica à forma como o direito penal brasileiro tem tratado a criminalidade. Eu acho que é um livro que tem uma importância muito grande para o debate da violência, traz uma perspectiva politicamente incorreta. Talvez. E fica aqui a minha dica de quem já leu o livro e de quem lerá a versão estendida. Muito obrigado, Leonardo. Merece. Muito bem. Senhores, vamos começar pela suspensão que o Tribunal de Contas da União determinou para a propaganda, que estava já sendo veiculada na internet, na televisão, do pacote anticrime. Tu que é da área política, Ricardo, como é que tu vê essa suspensão? É, primeiro, com tristeza, porque o que se vê no Brasil, até com as redes de televisão envolvidas, eu falo de novelas, tem toda uma criação de uma, e não tem palavra melhor do que o título do livro do Dr. Leonardo, é uma bandidolatria, né? O país, a mídia construiu uma imagem do criminoso coitadinho, do traficante que é o herói da favela, enfim, uma situação de aceitação social do crime. E agora que a sociedade clamou por uma alteração nisso, por uma mudança da forma de encarar a criminalidade no Brasil, e o governo precisa passar um pacote, justamente agora vem uma restrição para a comunicação, como se o governo fosse capaz de fazer frente aos milhões de reais que são investidos numa criação dessa imagem da bandidolatria. Mas eu vou fazer uma provocação, Ricardo. Tu, como liberal, não defende que se corte custo de publicidade estatal? Não, não tem dúvida nenhuma que o ideal seria que o Estado não tivesse a verba de propaganda. Agora, em havendo, eu prefiro que ela esteja, por exemplo, alocada numa campanha como essa, do que fazendo propaganda de estatal monopolista. O governo fazendo propaganda da Caixa Federal, falando do FGTS. A Caixa tem o monopólio da exploração do FGTS, fazendo propaganda do quê? Petrobras fazendo propaganda institucional na televisão. Virtualmente monopolista, legalmente não é mais, mas virtualmente é. E segundo, embora exista essa limitação, me parece adequada, de gasto, não se limitou o gasto do governo com publicidade. Então, o Tribunal de Contas não disse que o Estado não pode investir em publicidade, não pode gastar em... Diz que essa campanha não pode ser feita. Esse tema não. Pode falar o que quiser, pode botar FUNA, qualquer coisa. Mas esse tema não. Obviamente, me parece que aqui tem uma seleção feita pelo Tribunal de Contas da matéria a ser veiculada. Quantas vezes nós vimos, na época do Estatuto do Desarmamento, gasto público dirigido para influenciar a votação do Estatuto do Desarmamento. Até depois, inclusive, eu lembro de propagandas feitas por estatais brasileiras promovendo campanhas de entrega de armas. O Banco do Brasil fez isso, se eu não me engano. Aliás, isso sim deveria ser objeto de uma investigação mais grave, porque é uma estatal fazendo política para convencer o Congresso, para convencer a população, quando a estatal não tem essa fidelidade. O Banco do Brasil não está lá para convencer a população a votar ou a apoiar um outro programa de governo. Isso sim deveria ter sido objeto. Mas, de novo, nós estamos vivendo também no Brasil um fenômeno, e os colegas me conhecem se estiver errado. Há poucos dias, a nomeação do Procurador-Geral da República gerou uma discussão infinita, uma atenção extraordinária sobre a nomeação. Não está mal. Me parece bem que a população preste atenção em que é o Procurador-Geral da República. O que é estranho é o silêncio dos anos anteriores. Eu nunca vi o Brasil discutir com tanto afinco quem é o Procurador-Geral da República. Agora virou um tema de maior importância. Eu nunca vi o Tribunal de Contas fazer esse tipo de escrutínio sobre os gastos publicitários do governo promovendo campanhas. Agora o Tribunal de Contas acordou para a necessidade de evitar que o Estado invista dinheiro do povo em mídia. Então, para mim, existe claramente, dos órgãos de controle também, um momento pré-governo Bolsonaro e um momento pós-governo Bolsonaro. Talvez eu vou falar um momento pré-lava-jato e um momento pós-lava-jato, talvez. Eu deixo de provocação. Mas noto uma mudança de critério dos órgãos de controle, da mídia, um escrutínio agora que é feito ao mínimo detalhe que, por tantos anos, passou... Onde é que estava esse pessoal quando roubaram bilhões de reais da Petrobras? Não estava olhando, não estava cuidando. O Tribunal de Contas deixou acontecer, não voluntariamente, mas escapou aos olhos do Tribunal de Contas tudo o que aconteceu nesses anos do governo do PT. Agora o problema é o governo gastar numa propaganda na televisão. Me parece que tem, no mínimo, aí um desajuste. Muito bem. Aliás, falando em Procurador-Geral da República, eu sugestiono aí uma alteração na legislação que se exija psicotécnico do indicado para evitar episódios como esse aí do Rodrigo Janot, que confessou ter tramado o assassinato de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Gostemos ou não do ministro? Ou falseou a confissão também. Tem uma cara de que isso foi inventado para bombar o livro, mas não deu certo, porque eu fiquei sabendo que os lançamentos do livro dele em São Paulo, no Rio de Janeiro, foram um fracasso. Tinha gente lá para comprar livro de direito tributário, que é um tema muito mais complexo, muito menos interessante do que a biografia de um Procurador-Geral da República, que era o comandante da maior operação de investigação de corrupção da história do país. Tinha 40 pessoas só no lançamento do livro dele. Foi esvaziado. Ou seja, não deu lá muito certo. Diria o Paulo Santana que o livro é um sucesso das livrarias, porque o livro fica só na livraria. Carlo Maza, vamos lá. Sua avaliação. Magalotti, eu penso o seguinte, que essa questão de lei anticorrupção e também esses pacotes que buscam em reformas da legislação, eles... É necessário um debate bem mais profundo disso aí. Não me parece que, como nós temos discutido ultimamente, reformas em matéria processual penal e em matéria penal no Brasil, a tendência sempre é incrementar o uso do direito penal. E aí vem aquela questão dos direitos e garantias fundamentais, que é evidente que aí talvez entre em algum descompasso com o promotor Jardim. Eu penso que no Brasil o que o Supremo tem feito ultimamente é talvez tentar salvar alguns desses direitos assim, que parecem um pouco esquecidos. na Constituição Federal de 88, que foram direitos conquistados historicamente, e que são direitos contra majoritários, quer dizer que eles não ficam vinculados a uma determinada época ou a um determinado desejo da população. Eles devem ser... Mas tu has de concordar comigo, Mazi, que o Supremo Tribunal Federal tem se postado de uma maneira um tanto dúbia em relação a várias matérias. Nós já debatemos... Está bastante dividido o Supremo. Nós já debatemos aqui em inúmeras oportunidades que tu vieste sobre os posicionamentos que mudam constantemente em termos jurisprudenciais e que se relacionam, por exemplo, com o entendimento sobre prisão após segunda instância. É verdade. Mudar tantas vezes de posição em tão pouco tempo... É, um problema dos precedentes. E com a mesma Constituição. Causa e com a mesma composição quase, com a diferença de um ministro. E é por isso que eu digo que o Brasil tem que levar os direitos a sério. Por que o Supremo Tribunal... Causa a sensação de que o Supremo Tribunal Federal se porta para além dos argumentos técnicos que podem haver. Tem argumentos metajurídicos. Parece que é uma posição casuística da Corte. É, com certeza, algumas posições do Supremo hoje, elas colocam em dúvida aquilo que o jurisdicionado mais precisa, que é a segurança jurídica. Que é nós sabermos exatamente com que regras nós estamos jogando. Tendo essa perspectiva do processo penal, e aqui eu falo da minha posição como estudioso do direito penal, no processo penal, nós temos que ter regras claras de como o cidadão vai ser processado criminalmente. E isso hoje encontra uma certa flexibilidade nesse decisionismo dos tribunais. Porque hoje nós não sabemos exatamente se há uma jurisprudência formada em certos temas, o que coloca em sérias dúvidas, como se portar dentro do processo penal. E, sobretudo, essas últimas decisões do Supremo, que são decisões bastante, que são decisões tomadas por uma maioria muito pequena de votos. Sempre há essas divergências bem marcantes no Supremo, agora nos últimos tempos. Me parece que o Supremo está dividido entre os lavajatistas e os antilavajatistas. Não, mas aí eu não vejo nesse sentido. Não parece que tem uma turma específica ali, formada pelo Luiz Fux, pelo Fachin? Se for fazer uma análise política, talvez. Barroso. Talvez uma análise política e de argumentos metagilíticos. Esses três constituem um núcleo duro do chamado lavajatismo no Supremo. Mas hoje, nesse precedente agora do... Das alegações finais. Das alegações finais, da ordem das alegações finais do delator, o ministro Alexandre de Moraes foi favorável à concessão do habeas corpus em favor desse ex-diretor da Petrobras. Então, há algumas posições ali que estão em franca mudança. Nós não sabemos exatamente como vai ser daqui para frente em vários tópicos da Lava Jato, sobretudo porque a Lava Jato é uma operação sem precedentes. É uma operação que traz circunstâncias novas, como o próprio TRF4 aqui colocou, quando analisou algumas questões envolvendo nulidades e disse que o juiz, especialmente Sérgio Mora, se deparou com várias questões novas no processo penal que nunca antes haviam sido colocadas, como esta questão das alegações finais do delator, em processos em que há delatores e delatados. Então, isso vai ter que ser enfrentado pelas cortes e vai terminar sempre no Supremo. essas decisões. O que não é bom, né? Porque é... Alguém tem que ter a palavra final. Mas o problema é que a palavra final sempre seja lá da última instância, que seria a instância constitucional, virou a corte revisora de todas as decisões judiciais do país. Isso é um... Isso contribui para a insegurança. Desculpa, antes do colega, colega de todos os advogados. Não, eu não sou, sou abaixador. Isso é um defeito constitucional brasileiro, que é esse controle da constitucionalidade, primeiro difuso, que é feito do juiz que, em estágio probatório, na vara cível de Guaporé, pode decretar... Declara uma lei da República inconstitucional. Mas, agora, um jovem em berbe, que acaba de passar no concurso, declara uma lei da República inconstitucional. Deixe de aplicar, porque, no meu entender, é contra a Constituição. Segundo, esse controle, a palavra final, que nós sabemos que é do Supremo, ela se dá só no fim do processo inteiro. Na Alemanha, suspende, quando se alega que uma determinada lei é inconstitucional, suspende o processo e joga direto na Suprema Corte. Quer dizer, não vai... Vara criminal, Tribunal de Justiça, STJ, chega na STF. Na primeira instância, se alegou-se a inconstitucionalidade, uma lei suspende o processo, toca no STF deles. A Suprema Corte decidiu, volta e volta, valendo igual para todo mundo. Todas as cortes do país têm que aplicar o precedente de uma decisão da Suprema Corte. Tentou-se fazer isso com as súmulas vinculantes. Mas, ainda assim, as súmulas vinculantes aqui, elas resultam de decisões reiteradas de última instância. Então, o processo... Não basta nenhum processo chegar no STF depois de 15 anos. Veja o seguinte, a Constituição brasileira, sábado passado, cumpriu 31 anos. 31 anos de vigência da Constituição e o Supremo agora está decidindo o que é a constitucionalidade de... Sua advogada trabalhista, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que proibiu durante anos, décadas, a terceirização de mão de obra no Brasil. Empresas perderam milhões de reais pagando indenizações para trabalhadores, sindicatos, ações sindicais. Agora, 20 anos depois da súmula, o Supremo Tribunal Federal diz assim, pensando bem, sempre foi permitida a terceirização e a súmula inconstitucional. 20 anos discutindo isso para o Supremo se manifestar. Mas há que se verificar também que essas questões chegam no Supremo porque há muitas ilegalidades sendo praticadas nas instâncias iniciais. E aí isso vai subindo até chegar no Supremo Tribunal Federal. Se não houvesse esses problemas lá no juiz do interior do interior que simplesmente decide desrespeitar a Constituição, simplesmente decide passar por cima de uma lei e aplicar o que ele entende que é o correto. Isso não chegaria. Nós não vemos somente juízes de primeiro grau fazer. Nós vemos juízes do Supremo fazendo também. Ignorar uma lei e aplicar uma lei que vem da cabeça dele, construindo uma situação, dizendo que está aplicando a Constituição quando, na verdade, está agindo arbitrariamente. Isso não é privilégio de juiz de primeira, segunda instância ou de ministro. Tanto é que mudaram o conceito de trânsito em julgado. O Supremo Tribunal Federal criou um outro conceito. Jardim. Desculpe. Vamos lá, Prontor. Pois é, agora, respeito da... Só para dar uma pincelada na questão da publicidade, eu sou totalmente contra a publicidade institucional porque publicidade tem em si o conceito de marketing, de retórica, de persuasão, e o que o governo tem que fazer é informar o cidadão e não tentar persuadi-los disso ou daquilo. Até nessa questão específica do pacote anticrime, eu creio que o povo não precisa sequer ser convencido de que esse pacote é necessário, porque se for fazer uma pesquisa na população... Vai ser amplamente favorável. Vai ser amplamente favorável. Agora, isso é um ponto. O outro ponto é esse ineditismo, como bem apontou o vereador Ricardo, dessa decisão do TCU, movida por uma representação do Ministério Público lá do Tribunal de Contas da União, que fundamentou da seguinte maneira em relação a isso, que o objetivo da campanha seria tentar espalhar a sensação de insegurança no país, promovendo medo, ódio e intolerância. Então, nós não temos uma sensação de insegurança, sensação de insegurança, na verdade, não temos nem insegurança, é só uma sensação, e o que causa essa sensação não são 60 mil homicídios por ano, e sim a campanha que prega o combate a essa criminalidade. A argumentação é pobre. É totalmente... Piada. Pobre. E por esse trecho aqui, se percebe o caráter totalmente ideológico dessa intervenção e por isso o ineditismo. Porque, de alguma forma, há uma tentativa de, aplicando aquelas máximas que a gente aponta no livro, que nós chamamos de bandidolatria, tentar, de uma certa forma, obstaculizar o combate efetivo ao crime, que de maneira alguma, doutor Carlos, pretende que se ofenda ou que se desconsiderem garantias. O que não se quer é que as garantias e os direitos, que devem ser realmente levados a sério, doer que andam a mente ou não a sério, é que as garantias e os direitos sejam assegurados nos seus limites e que não sirvam como salvaguardas para o cometimento de crimes, que é o que tem acontecido no Brasil. E a campanha, talvez, por ter ido contra um discurso hegemônico em sentido contrário, e comece a dizer isso de uma maneira mais clara, talvez por isso ela tenha suscitado esse tipo de resistência e essa reação inédita do TCU. Muito bem, vamos falar sobre as decisões recentes do Supremo concernentes à ordem das alegações finais em casos de delação. Eu gostaria de puxar esse assunto porque ele foi muito debatido e os efeitos dele ainda não foram determinados, principalmente depois que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, veio com a ideia de uma modulação. O Lewandowski disse que não era modulação, que não era bem assim e tal, mas, enfim, a ideia do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, era de criar um regramento para a aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho uma opinião polêmica sobre isso, eu gostaria de saber qual é a de vocês. Eu vou começar pelo Leonardo, dessa vez. A alegação dos réus que se dizem prejudicados é de que eles fizeram as suas alegações finais, ao mesmo tempo, dos réus que fizeram contribuição com a Justiça para as relações premiadas e que isso viola o princípio da ampla defesa. A decisão deste regramento foi, a partir do juiz da 13ª vara da época, o Sérgio Moro. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, não acha que o juiz Sérgio Moro, naquela oportunidade, ao determinar esse tipo de procedimento, ele não abriu um flanco muito grande para a exploração de nulidades que agora podem ser aventadas no Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, não há um regramento específico na legislação penal sobre a ordem das relações. Existe o princípio constitucional, que nós sabemos é subjetivo, pode ser aplicado da forma que os ministros entenderem. E daí está aberto o buraco. Como é que tu veis? Mas existe uma lei no Brasil, eu não vejo nenhuma... Não acha que a barra... Eu acho que ele foi cuidadoso ao permitir, sem que haja previsão legal para tanto, que os réus delatores fossem interrogados na instrução do processo antes dos réus que não eram delatores. Por aí ele já foi além do que a lei determina, porque a lei não faz distinção, o réu é réu. Essa categoria do réu que recebe uma carga acusatória, isso na teoria você pode discutir, mas no procedimento legal isso não existe. Não existe essa diferença. Talvez o legislador tenha que vir a se apresentar e regrar isso aí de alguma maneira. Agora, quando ele tomou essa precaução, eu creio que ele não tenha imaginado que isso pudesse vir um dia a ser acolhido. Por quê? Porque o réu se defende de uma acusação que está formulada numa denúncia. Não tem acusação nova, nem sequer no interrogatório, que é o réu, delator ou não, presta. E aí o réu pode ser colaborador ou não colaborador, pode haver dois correus que nenhum deles é colaborador na organização criminosa, que um delate o outro. Isso não tem nenhuma influência na ordem dos interrogatórios do ponto de vista legal, nem do ponto de vista da ampla defesa, jamais se discutiu isso. Só que nós somos criativos. No Brasil nós pegamos um princípio, uma garantia constitucional, e nós queremos extrair dali as conclusões mais criativas e, às vezes, estapafúrdias. Então, a decisão do então juiz Sérgio Moro foi corretíssima, porque não havia previsão legal para isso. Ele já havia até tomado a precaução de, durante a instrução do processo, e eu vi ministro do Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento, confundir a instrução do processo, ou seja, a produção de prova, colheita de depoimentos e interrogatório de réu, com alegações finais, o que é, talvez, para a população em geral, seja algo que escape, mas para quem lida com o direito e com o direito penal no dia a dia, como nós, é um erro grotesco confundir a alegação final com a produção de prova. Ali não está sendo produzida a prova, está sendo debatida a prova que já foi produzida. É um momento que, ao contrário do que disse um ministro, não é o ápice da instrução processual, é um momento posterior à instrução processual. O momento das alegações finais é um momento que as partes, tanto o Ministério Público quanto os réus do processo, eles elaboram seus argumentos com base na prova que já foi produzida e o réu está se defendendo de uma acusação que já foi formulada e de fatos e provas que foram produzidas e cuja produção da prova já foi encerrada. Ou seja, é mera retórica a alegação, persuasão do magistrado. Ou seja, quando você alega que tem que ser ouvido depois do colaborador, tudo bem. Eu até entendo que o sujeito possa ter se sentido prejudicado, mas eles não explicam sequer qual foi esse prejuízo concreto, porque existe um princípio no processo penal que diz que não se declara nulidade sem que haja um prejuízo comprovado. E ali não se cogita de alegar qual foi o prejuízo específico. Apenas eles sustentam, e com base nisso que alguns ministros decidem, que eles pediram desde o primeiro grau e o Sérgio Moro indeferiu e o Tribunal Regional Federal também não permitiu. E isso chegou no Supremo sem que ninguém tenha atendido e que deveriam ter atendido lá no começo, segundo os ministros que acolheram a tese. Ou seja, é algo que foi alegado e que não foi atendido no momento. Mas prejuízo concreto, nenhum foi alegado. Qual foi o argumento aqui que deixou de ser rebatido nas alegações do réu delatado em relação ao réu delator? A minha questão aqui é a seguinte. Eu acredito que as alegações finais do réu delatado, depois das alegações finais do réu delator, não alterariam o juízo do magistrado de primeira instância. Eu acho que a condenação viria de qualquer modo. A condenação ou a absolvição, o juiz raramente vai analisar as alegações finais para condenar ou absolver, ele vai analisar a prova do processo. Porque o juiz não pode entrar na sentença já sabendo o que ele vai... O que eu estou dizendo é o seguinte, conhecendo o que conheço do juiz Sérgio Moro, a sua postura nos processos, eu entendo que mesmo as alegações finais, mesmo as alegações finais do réu que é delatado, não alterariam o entendimento dele em relação ao processo. De modo que eu achei, em relação a esta decisão específica, de manter as alegações finais conjuntamente, uma espécie de decisão temerária. Porque abre a margem. E a margem agora está sendo explorada. Se você pensar do ponto de vista de que todo o pedido que é formulado pela defesa tem que ser atendido para não abrir margem, então a defesa vai protelar o processo enquanto quiser. Ele pode ter entendido isso aí como uma manobra protelatória, porque não tem nenhuma previsão legal, não tem nenhuma justificativa legal. O princípio da ampla defesa, o princípio ele não nos traz assim uma... não coage a que isso seja feito dessa forma. Isso poderia ser diferente se a lei fosse diferente. Aí nós levamos demais os direitos a sério, mas não levamos a lei a sério, como, por exemplo, o Tribunal Constitucional Alemão. Por quê? Porque nós temos uma crise institucional em que o parlamento não presta. Então o judiciário se apresenta como quem presta e aí ele se coloca na condição de censor do parlamento. Então, por que não fizeram uma lei aqui que colocasse o delator fazendo as alegações finais primeiro, depois o delatado, em homenagem ao princípio da ampla defesa? Você pode pensar... Eu acho que isso é ativismo das minúcias? Mas é evidente isso aí, espiolhar nulidades, buscar pelo em ovo. Você não consegue justificar onde é que está o prejuízo concreto? Se você não aponta o prejuízo concreto, não pode ser declarada uma nulidade. Tenho certeza que o Masi tem uma visão um pouco diferente sobre essa questão. Tem uma visão um pouco diferente da prática que eu vejo das defesas, da defesa do réu. Eu entendo, dentro dessa questão de levar o direito a sério, que a ampla defesa implica que no processo penal quem é acusado tenha que sempre falar ao final. Porque é lógico que, se me acusam, eu tenho que poder contrariar, contradizer e me opor a todos os argumentos que são usados contra mim. Um argumento usado por quem criticou a decisão do Sr. Moro e apoiou o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que o réu delator se associa ao Ministério Público para acusar o outro réu. E que, portanto, é como se... É como se fosse um assistente da acusação, mas não é um assistente da acusação. É que acontece o seguinte, que é importante que... E nem todos têm essa visão. É o seguinte, o delator, ele abre mão da defesa. Quando ele firma o termo de delação, quando ele firma o acordo, o contrato com o Ministério Público, ele abre mão de se defender. Agora, ele tem que... O que ele tem que fazer no processo? Ele tem que cumprir os termos do acordo. Ele não é um réu como o outro qualquer. Ele é um réu que busca a condenação dos demais, dos correus, para que a delação dele seja efetiva e, então, ele possa fazer uso daqueles benefícios que lhe são concedidos através da delação. Então, à medida que ele deixa de apenas se defender e passa a ter que comprovar a sua acusação, os elementos que ele trouxe ali para o Ministério Público para firmar o termo de colaboração, ele passa... O próprio nome já diz e é corolário lógico. Ele colabora com a acusação, ou seja, ele está muito mais vinculado com a acusação e vai trazer argumentos que vão se findar lá nas alegações finais, que aqueles que foram delatados precisam conhecer para apresentar suas razões para que o juiz, então, possa decidir, possa sentenciar. E quando tu falas que, claro, o juiz... Ah, mas nós já mais ou menos sabemos se o juiz vai decidir de um lado ou outro. O juiz vai formando a sua convicção ao longo do processo, evidentemente. As alegações finais são apenas uma etapa processual importante onde as partes vão fazer as suas considerações finais. E tu acha que pode haver prejuízo por uma das partes se ela não fizer a alegação final após a outra? Mas eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Pode, mas e houve nesse caso? Não me importa se houve ou não, porque o prejuízo é presumido neste caso considerando que a ampla defesa é um direito indisponível, é um direito público que está na Constituição e nós precisamos garantir a nossa Constituição. Nós precisamos garantir que todo e qualquer cidadão que venha a ser acusado de um crime possa ter todas as chances de defesa. E aí, se ele for condenado, muito bem, foi condenado adequadamente nos termos da lei e da Constituição. E nós temos que ver que é bem verdade que o Código de Processo Penal teve uma reforma importante em 2008 que não alterou a ordem das alegações finais. Mas, em 2013, veio o regramento na lei das organizações criminosas da colaboração premiada. Também não falou sobre isso. Agora, o Supremo é questionado desta matéria pela primeira vez. Mas aí vem uma questão que vai na contramão do que você está pensando. A partir de um HC, o Supremo pode determinar um entendimento sobre legislação que nem existe? Quer dizer, ele não está sendo ativista? Está criando um procedimento. Está criando um procedimento? Que a lei deveria ter criado. Não, me parece que esse é o argumento. Isso sacola os limites da sua situação. Esse foi o argumento do Edson Fachin, que isso aí estaria criando lei, que o Supremo estaria se substituindo ao legislador. Só que o Supremo é a Corte Constitucional. Ele faz a leitura da legislação, a leitura da legislação, do ordenamento jurídico brasileiro, à luz da Constituição. Então, ele tem que levar em conta os princípios que estão lá na Constituição, que são princípios fundamentais, que devem ser observados em todo e qualquer procedimento. E aí ele faz a interpretação do texto a partir desses princípios. E é por isso que se formou uma maioria nesse sentido, da amplitude do direito à defesa. Vamos lá, Ricardo. Tenho um maior, continuando, respeito pelas posições. As razões finais, as alegações finais, e aí eu não sou da área do direito criminal, sou de outra área do direito, e por isso mesmo quero fazer essa comparação. Existem todos os processos. Não é uma peculiaridade do processo criminal, as razões finais, as alegações finais. Claro que no processo criminal tem uma função especial, mas... Eu afastei o copo de ti, porque uma vez eu gesticulei assim, quebrei o copo e derramei água em cima do convidado. Obrigado. Por isso que eu tomei água toda. Existem todos os processos. E aqui é um tratamento diferente. Normalmente, nos processos cíveis, trabalhistas, que correm no Brasil, que são milhões, o juiz dá um prazo comum de 10 dias para a juntada desses memoriais de razões finais. Normalmente, já tem uma peça quase ignorada dentro do processo, porque o conjunto probatório já está todo lá, as provas já estão todas lá, a acusação e a defesa já estão juntadas. Estou falando dos processos de natureza civil e trabalhista. Ao réu no processo criminal, são dadas garantias que não são dadas aos réus nos demais processos. Porque, enfim, é um réu especialíssimo. É como se a ampla defesa no âmbito criminal fosse diferente da ampla defesa nos órgãos. Mas não é porque, talvez, no processo penal esteja se lidando com a liberdade da pessoa, que é uma coisa maior? Não sei. Vida, liberdade e propriedade são três direitos fundamentais de mesma hierarquia. Mas está bem. Acho importante. Acho que a vida tem um pouquinho maior. A vida vale mais do que a liberdade. O sujeito que entrega a vida para defender a sua liberdade, você chama de herói. Porque ele deu a vida para defender a sua liberdade. Sim, claro. Está defendendo um bem maior com a própria vida. Estou dando um exemplo para dizer que, enfim, são direitos de mesma dimensão. Não vamos perder tempo aqui com a axiologia. Mas, resumo da ópera. Eu não vou entrar nesse mérito específico também. Acho que não foi demonstrado prejuízo no caso concreto. É, mas é nesse sentido que a ideia do Toffoli vem, de calibrar a decisão. Agarraram-se. E acho que tem que esperar para ver o que o Supremo vai dizer, porque ele pode acabar dizendo o seguinte, olha, em tese pode haver uma anulidade, mas é preciso demonstrar um prejuízo concreto. Está bem? Está bem? Me parece que até faz algum sentido. O que eles disseram é que teria que ser alegado. A tese proposta. Mas ainda não fixaram a tese. Agora, se basta alegar prejuízo, significa presumir o prejuízo, aí acabou, acabou a lava-jato, acabou. Enterra tudo, terminou. Qualquer ação, qualquer ação criminal que o réu diga assim, não fui eu, foi ele, virou acusador. Ao pé da letra decisão. Se associou ao Ministério Público. Virou acusador formalmente, vai ter uma tese de sentido. Sem juízo nenhum aqui sobre a decisão do Supremo, mas ao pé da letra a decisão do Supremo se levada ao cabo como está, anula tudo. Entendo a questão de que o réu, quando firma lá... Sem entender que é presumido o prejuízo, sim. Além disso, além disso, isso tem que ser lido dentro de um contexto que para a população não tem como aceitar uma coisa dessas. Não tem como aceitar uma coisa dessas. A lava-jato tem quantos anos? Cinco anos carregando uma esperança de um país para uma tecnicalidade da inversão da ordem, da juntada das razões finais. Que parece um capricho aos olhos da população em geral. Um capricho. E mais. Porque não vê razoabilidade em anular um processo sem comprovação de um prejuízo. Nós estamos no país em que... Eu tenho que discordar, promotor, porque a população não tem que gostar ou não de uma decisão judicial. Tem um criminoso de 25 anos, não um menino, 25 anos, preso por homicídio. Aí vai a polícia e diz assim, não, é a quinta vez que ele é preso por homicídio. É a quinta vez que ele é preso por homicídio e está na rua cometendo mais um. Mas de que é que a população não tenha, não tenha uma percepção de que reina impunidade nesse país? De que a tecnicalidade, de que o prazo, de que o direito a responder em liberdade, que, desculpe, não é uma conquista social. A prisão somente após a condenação em julgado é uma excrescência jurídica. Isso é uma excrescência. Então não existe lâmpada de defesa nos Estados Unidos, onde no meio de uma ação criminal, quando o juiz identifica que há elementos suficientes para prender o sujeito, porque já há provas suficientes que dizem assim, olha, recomenda-se que esse cara responda ao processo preso. O juiz manda prender, porque já há, não é a prisão preventiva para garantir a produção de provas, é pelo seguinte, já tem elementos suficientes para prender esse cara, vai responder preso. Então não existe ampla defesa nos Estados Unidos da América. Eu percebo que... Na Inglaterra. Então, o povo, e com razão, pela exacerbação do direito de defesa garantido na Constituição em abstrato, e que vem sendo aplicado de forma minimalista... Eu acho que é abstrato, não é expresso. Não, não é em concreto, é em abstrato. O Supremo interpretou contra o que está escrito expressamente na Constituição. Sim. O que está escrito na Constituição é um absurdo. É. Deveria ser objeto de emenda? Sim. Não de uma decisão do Supremo contra a Constituição. Mas até lá o Supremo não deve decidir de acordo com o que está escrito. Aí vem o seguinte, diz o seguinte, não, mas isso é cláusula pétrea, não pode nem emendar na Constituição, tem que fazer uma constituinte nova, em que casos o direito admite uma Constituição nova, em caso de revolução. O que está se dizendo? Só se acontecer uma revolução, rasgar a Constituição, aí sim poderá haver prisão em segunda instância. Parece isso razoável para o cidadão? Vamos fazer uma revolução para prender o sujeito. Depois da segunda instância? Que quantos anos leva no Brasil uma condenação em segunda instância? Volto para o Mase e depois para o Leonardo. Aí eu volto àquela questão que os direitos fundamentais, eles são contra majoritários, porque a gente não pode, por um determinado viés de uma determinada época, considerar que um direito agora não é mais aceito, porque isso é uma conquista histórica. Se nós formos, vamos pegar um direito como o direito à igualdade. Se eu retornar lá na Alemanha nazista, em que não se consideravam as pessoas, não eram iguais, e aquilo era legitimado pela lei, legitimado pela Constituição da época, hoje eu não poderia alterar uma Constituição para dizer que nem todos são iguais perante a lei. Então são direitos que não retrocedem, não se retrocedem em termos de direitos humanos. Mas se for um erro estabelecer na Constituição, que não pode haver prisão até o trânsito injulgado, que é uma demasia, e que é uma demasia no Brasil, como é no mundo civilizado, não retrocede, vamos ficar com o erro até a Constituição acabar. e que pereçam o mundo. É uma discussão muito... Seria um outro programa para falar sobre essa questão do trânsito injulgado. Com certeza... Mas é óbvio que não é razoável que você atribua ao legislador constituinte, que na verdade a nossa Assembleia Constituinte foi uma Assembleia Constituinte fajuta. Foi um Congresso Nacional que foi eleito para fazer o papel de Assembleia Constituinte e depois continuar como Congresso Nacional. Ou seja, não teve uma Constituinte exclusiva para aquilo ali. E que colocaram essa cláusula, e que colocaram outras cláusulas ali até sem votação, conforme já foi confessado por parlamentares da época. E a gente ficar refém disso e não poder mais questionar algo que não é razoável, do ponto de vista do bom senso, que alguns chamam, tentam confundir o bom senso, que é uma ideia razoável que as pessoas em geral têm a respeito das coisas, dos seres, dos entes. Confunde o bom senso com o senso comum, que é algo raso, e que só nós, doutos acadêmicos, temos a visão privilegiada do que é melhor, do que é mais correto, do que é mais científico. E dizer que a população, em geral, ela não merece ter a sua opinião levada em consideração, porque, afinal de contas, ela não é tão douta quanto nós, por vezes isso se torna um argumento de autoridade, um argumento de uma certa arrogância para com aquilo que, por vezes, é fundamentado na experiência milenar, na própria tradição que nos trouxe até aqui, enquanto civilização. E desprezar tudo isso aí é algo que a gente não pode. e colocar como que uma situação que foi colocada na Constituição, que é totalmente divorciada de todos os tratados e convenções internacionais, nenhum fala em trânsito em julgado, nenhuma legislação constitucional do mundo civilizado, pelo menos que eu conheço, dentro dos quais surgem as doutrinas constitucionalistas que nós aplicamos aqui no Brasil, também não existe nenhum lugar desses aí que diga que somente depois da decisão da Suprema Corte que uma sentença condenatória pode ser executada, não existe isso, me mostre onde existe isso. A Argentina talvez agora esteja tentando caminhar para um caminho que era uma jabuticaba aqui do Brasil, que foi porque colocaram na Constituição trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de uma maneira equivocada. Isso vai ter que ser lido de um jeito que não desproteja os direitos de todos os cidadãos. Se for levar uma década, isso garante a impunidade decenal. Isso é desequilibrado. É uma impunidade decenal. Vamos matar alguém, há 10 anos tem de pena em casa, está liberado por 10 anos. Está lá o goleiro Bruno dando autógrafos no time dele. Mas aí cumpriu a pena. Um pedaço da pena, que é outra excrescência no Brasil. Foi uma pena... Progressão de regime é outra excrescência. Eu ia perguntar isso para o Mazi, inclusive, antes de nós encerrarmos o bloco. Partindo do ponto, depois nós vamos voltar para a questão das delações, mas já que entramos nesse assunto, vamos encerrar o bloco com isso. Partindo do ponto, Mazi, que a presunção de inocência, ela se dá até o trânsito em julgado, segundo o que está na Constituição, e isso é cláusula pétrea, não poderia ser alterado, dá para ser regulado? Você pode criar um regramento para a presunção de inocência? Eu acho que alguns conceitos... Determinando o que é presunção de inocência, quando se esgota a presunção de inocência, porque quando se fala de culpa, se vai até a sua instância. Mácio López, eu vou te dar um exemplo muito simples. Isso aqui é um copo. Perfeito. Sim. Se isso aqui é um copo, eu não posso dizer que isso aqui é um celular. Isso aqui é um copo e sempre vai ser um copo. Eu não posso dizer que isso aqui é um celular. Trânsito em julgado é a mesma coisa. Tem coisas que são o que são. É da sua natureza. Eu não posso alterar, porque eu quero que o Supremo Tribunal Federal diga que isso aqui é um celular. Não vai se tornar um celular, vai ser sempre o trânsito em julgado. Está na Constituição, aí muda a lei, bom, aí quer mudar a Constituição, é uma outra história. Mas algumas coisas, a gente tem que ter princípios. A gente tem que... Mas quando o Código de Processos Penais... Mas aí não é uma questão de princípios, é uma questão de positivismo mesmo. Você está sendo positivista. Não, mas quando o Código de Processos Penais diz que as alegações finais são simultâneas, aí não. Aí o Supremo pode dizer que o que é simultâneo não é. Não, mas aí nós temos o conteúdo de um direito que está sendo violado ali quando não é apresentado, quando a defesa não tem oportunidade de falar por fim. Que me parece que aí... Eu acho que o direito mais básico no processo penal... É o fato de que você está dizendo que os outros réus não estão se defendendo. Todos ali são réus. Então, todos ali são defesa. O Ministério Público é o acusador que falou primeiro. O delator tem menos carga do que os demais. O prazo do Ministério Público foi o primeiro e depois abriu o prazo comum para as defesas. Mas qual é a defesa do delator? É a defesa... Aliás, a colaboração premiada é um direito... Ele vai defender os termos do acordo que ele fez porque ele quer ser beneficiado por aquele acordo. Ele vai ser condenado. Ele tem o direito de confessar. Porque ele tem que falar a verdade ali. Ele não faz acordo para mentir. O princípio que norteia a colaboração premiada... A não ser o pessoal da JBS. Não, ele pode... Se ele descumprir o acordo... É por isso que ele tem que ser o primeiro. Porque ele tem que cumprir o acordo. O princípio da veracidade que não tem a toda a colaboração premiada. Ele tem que... Ela não é autônoma. Ele tem que estar... Ele tem que... Aquilo tem que ser provado. Aquilo que ele afirmou deve ser provado. Ou seja, o juiz só vai levar em consideração. Ele só vai ter os benefícios... Tanto quanto o Ministério Público. Se aquilo for verdade. Exato. Se aquilo for verdade dentro da instrução. Exato. Ou seja, ele está se defendendo ali também. Agora, se a... Não, ele está defendendo acusando. Ele se autoacusa e acusa os demais. Ele defende atacando? É isso? Ele defende confessando. E confessando ele diz tudo o que sabe. E se dizer a verdade é algo que viola garantias constitucionais, eu não sei mais o que é. Não, quando ele se defende, ele imputa aos outros um crime. E quando ele imputa, ele traz argumentos que levam à condenação daquela pessoa. Por isso que aquela pessoa tem que saber tudo o que tem contra ela para poder aí se defender. Mas por que ele faz isso? Porque ele quer ser condenado? Jardim, vamos... Porque ele quer ter os direitos da delação. Mas ele não é inocente e... Ele não é inocente. Ele é absolvido. Ele abriu mão da inocência dele. De alegar a inocência quando ele firmou o acordo. Ele abriu mão do estado de inocência. Ele não é inocente, tanto é que ele firmou o acordo. Ele é culpado. Vamos para o nosso intervalo, senhores. Vamos para o nosso intervalo. Vamos fazer o intervalo e nós voltamos na sequência com a continuação do Cruzando as Conversas. Hoje temos aqui um belo debate sobre o Lava Jato com o Ricardo Gomes, Carlo Masi, Leonardo Jardim. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 na NET e pelas redes sociais. Já voltamos. Cruzando as Conversas de volta na RDCTV, você nos acompanha pelos canais 24 e 524 na NET e também pelas redes sociais, arroba rdctv digital. Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazes Sul, há 40 anos a evolução dos metais. E também um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Vocês sabiam que cerca de 80% das pessoas que colocam aparelhos auditivos não se adaptam? Isso acontece porque aparelhos atuais apenas amplificam o som. Uma notícia muito importante para quem tem perda auditiva. A Mais Sons Clínica da Audição fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. Isso significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. Essa tecnologia é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea. Estudos recentes da neurociência comprovam que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar com esta nova tecnologia, você deve ligar para o número que está na sua tela. 30-61-7373. 30-61-7373. Aproveite esta oportunidade que a Clínica da Audição traz até você. Lembrando que o número de aparelhos com esta tecnologia de indução magnética é limitado. Ricardo Gomes está aqui conosco, Leonardo Jardim e Carlo Mazi também estamos debatendo sobre Operação Lava Jato. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal, para você que está chegando agora, debateu sobre a ordem das alegações finais em processos. Foi suscitada uma nulidade através de um habeas corpus e o Supremo está ainda debatendo a questão, apesar de já ter chegado a entendimento sobre o que é razoável na questão. O que ainda está em debate no Supremo é qual é a abrangência da decisão. Ricardo Gomes, na volta deste bloco. Seguindo o debate. Vamos voltar para... Debatemos aqui no intervalo também. O programa continua no intervalo. Existem questões e essa questão do Supremo Tribunal Federal acaba produzindo uma revolta nas pessoas, porque está se assistindo mais um capítulo de eventual impunidade para a Operação Lava Jato, que foi transformadora no Brasil. Uma operação que atacou profundamente o sistema político, essa mescla do Estado com partidos políticos. Nós tivemos no Brasil partidos que se adonaram do Estado, em conduio. Fizeram barbaridades nesse país, não só em termos de corrupção, mas também de submissão ideológica do Estado aos interesses de um partido. Isso foi... O processo de corrupção revolucionária. Exatamente. E que, aliás, vários usaram ao longo do tempo para justificar as ações criminosas, vou falar, do PT. Ah, não, não, está roubando para ele, está roubando para a revolução. A Lava Jato mostrou que não era bem isso. Enquanto a revolução não chega ao lucro. É impressionante ver os depoimentos dessas pessoas, assim, não, o fulano mandou 30 milhões, era 20 milhões para cá, era 50 milhões para lá, parece que estão brincando com o dinheiro do Banco Imobiliário. Eram milhões e milhões de reais que trocaram de mão, foi uma fraudulenta, acabou com a Petrobras, acabou com a Petrobras, já devia ter sido vendida antes, mas acabaram com a Petrobras, acabaram com o Congresso Nacional, a compra do Congresso Nacional. O Brasil chegou muito perto de uma ruptura institucional, no fim do governo Dilma, uma ruptura institucional grave pela cisão entre o Executivo e o Legislativo. Naquele momento, o Supremo Tribunal Federal fez, às vezes, de poder moderador. A Dilma contestava o procedimento do impeachment, o Congresso queria prosseguir um outro, e houve um conflito entre os dois sobre o processo do impeachment. E o Supremo Tribunal Federal inventou, inventou contra a lei, um rito diferente. E colou... O que inventou foi o Barroso. E o Supremo comprou a ideia. Ah, comprou a ideia. Inventar um segundo juízo de admissibilidade no Senado. Não respeitava a lei do impeachment, nem o precedente. Nem o precedente do Collor. Pelo rito que foi aplicado a Dilma, o impeachment do Collor foi inconstitucional. Isso tem acontecido agora... O Collor ainda seria presidente. Tem acontecido agora nos inquéritos instaurados pelo próprio Supremo, investigados pelo próprio Supremo e decididos pelo próprio Supremo. Outra barbaridade. Outra barbaridade. Esses aí são totalmente ativos. Não tenho nenhum apego ao Janóias, Procurador-Geral da República. Nunca gostei dele. Divergências profundas. Mas um ministro do Supremo Tribunal Federal, no inquérito administrativo, iniciado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, determina uma busca e apreensão na casa do... Uma excrescência. Na casa do Janóias, uma excrescência. Nessas horas não são garantistas. Nessas horas, não. Nessas horas, não. Naquele... Aliás, perfeito, né? Para o Supremo perseguiu o Janóias, as favas com a ampla defesa. Dane-se até a... Dane-se a ampla defesa. A necessidade de haver crime. Nem acusação havia, nem inquérito havia, toca... É que ali, quando a própria vítima... Agora, agora, quando mexeram... A própria vítima pede e decide? Quando? Vítima, acusador e decisor, tudo ao mesmo tempo. Aí é o problema das partes... Mas naquele momento do impeachment, o Supremo assumiu... Só nesse ponto, Ricardo, que tu mencionas aí sobre a decisão do Supremo em relação ao Janóias, ele aplica um princípio que está acima do princípio consulado, que tem sido utilizado pela Suprema Corte costumeiramente, que é o princípio corporativo. É, o princípio do eu primeiro, né? Naquele momento do impeachment, o Supremo rasgou a lei do impeachment e disse, ó, está aqui um rito novo, que eu inventei agora. E o Congresso acatou, a presidência da República acatou, e o Supremo deu um passo à frente e o seguinte, olha, o país é meu. Gostei dessa ideia. Eu faço o que eu quero, gostei dessa ideia. Se chegar uma coisa aqui, que eu achar que... Eu faço. Aí é o seguinte, tem dois advogados, dois especialistas em direito criminal aqui. Não há pena sem lei anterior que é definida. Não é isso? Não há crime... Nula pena se nelege. Não há pena sem lei. Não há crime sem lei. Chegou lá no Supremo e disseram o seguinte, olha, tem um crime de racismo aqui. Eu posso dizer que homofobia também é crime. Que homofobia pode ser racismo. Homofobia pode ser racismo. Aí o copo virou celular. Aí o copo virou celular. Homofobia é racismo. Racismo é homofobia. E o Supremo fez uma barbaridade dessas. Eu não estou dizendo que homofobia deve ser incentivada, que homofobia é correta, que não deve ser crime. Eu estou dizendo que o Supremo Tribunal Federal não pode criar um crime. Concordo plenamente. Não pode estabelecer o que é um... Em tese o que é um crime. Aí nós estamos com pleno de acordo. Criou um tipo penal. E passou. E agora vem essas coisas. O Supremo está fora de controle constitucional. O Supremo se colocou acima da lei. E o Supremo é tão Estado quanto é o Executivo e quanto é o Legislativo. E quando um órgão do Estado está acima da lei, isso não se chama Estado de Direito. Isso se chama tirania. Um poder estatal que não está sujeito à lei é o conceito típico de soberano absolutista. É um poder estatal que não se submete à lei. O Supremo, no Brasil, é o constituinte. Quem o controla? Deixa eu só passar... Essa é a questão. Deixa eu passar para uma provocação ou mais aqui. Foi uma notícia que saiu no site O Antagonista e que foi dada logo depois da decisão do Supremo em relação à ordem das alegações finais. Em 2017, advogados de fiscais da Receita condenados na operação publicano apresentaram essa mesma tese em recurso rejeitado pela segunda turna do Supremo Tribunal Federal. O relator foi o mesmo Gilmar Mendes, que agora se arvora, segundo a matéria, defensor dos direitos dos réus. Além da mudança na ordem das alegações finais, os advogados pediam novas diligências probatórias. O recurso foi rejeitado integralmente por Gilmar Mendes, que transcreveu em seu voto passagem específica da decisão de primeiro grau, que negou o direito do réu não colaborador de falar por último. E daí vai o trecho. Há de se considerar que a ordem contida no artigo 402, invocada pela douta defesa, é para caso de manifestação, ainda em audiência, após encerrada a instrução, quando, por motivos óbvios, é impraticável a manifestação simultânea, fazendo-se necessária a adoção de uma ordem. No entanto, no caso em tela, não há razão alguma para observá-la, posto que as partes podem analisar os autos e se manifestar simultaneamente. Embora a decisão de Gilmar não faça menção expressa em versão da ordem, houve o pedido expresso dos advogados para que isso fosse acolhido e houve transcrição expressa da parte da decisão do juiz que indeferiu o pedido. Quem era o réu? Eu não lembro agora. São auditores... Acho que é por aí o caminho, o mapa da mina. Eu gostaria que o Mase comentasse. Sim, isso aí me leva a crer que é o problema da coerência das decisões e do decisionismo judicial que tem acontecido. O decisionismo, na verdade, significa o seguinte, que o tribunal vai escolher quando ele entende que há prejuízo ou não, para quem há prejuízo e quais os efeitos de prejuízo. Isso é um dos grandes problemas do nosso judiciário hoje no Brasil, porque há tratamentos diferentes. Mas não foi isso que a decisão disse? Há tratamentos diferentes. Se que cabe ou não, que é necessário analisar. Não, um juiz mudou de posição. A decisão disse que não cabe. Não, um juiz mudou de posição. Mas não pela ausência ou não de prejuízo? Não, ele entendeu ali, ao que me parece, da decisão ali, que não houve prejuízo naquele caso ali, e hoje ele entende que essa mesma circunstância... Quando é o mesmo ministro que, na mesma operação, infinitas vezes mudou de opinião sempre para o lado dos réus da Lava Jato. Quantas vezes ele mudou de opinião ao longo da sociedade? Para não ficar muito no juridiquês isso aí, o que diz essa decisão aí? Essa decisão aí é o seguinte, a lei diz que, interrogados os réus, de regra... É o caso inteiro é sempre trazer aqui. Devem ser feitos debates orais, em audiência ainda, para o juiz sentenciar. Isso nunca acontece. Normalmente o que acontece é, o que aconteceu nesse caso que foi julgado agora, que os debates orais são substituídos por alegações finais escritas ou memoriais. E aí, o que o Gilmar Mendes disse nessa decisão aí é que, quando é debate oral, é óbvio que você tem que escolher a ordem para que alguém fale depois do outro, que não pode falar todo mundo ao mesmo tempo. Agora, quando é alegação escrita, você pode dar um prazo comum para que os advogados de defesa escrevam naquele mesmo prazo as suas alegações e entreguem para o juiz. É isso que ele disse. Ele disse que, no caso dos debates orais, o juiz é obrigado a escolher uma ordem. E não vai na contramão do entendimento dele atual? Totalmente contra mão. Não indica a mudança de postura? O que ele disse ali? Não tem cabimento. Você, sem necessidade, estabeleceu uma ordem. Vamos lá. Nossa decisão é de 2017. O que eu questiono aqui, o que todos questionam, não é uma pessoa mudar de opinião. Todo mundo pode mudar de opinião. O problema é a pessoa mudar de opinião tão rápido e parecer que muda de opinião dependendo do real. Porque é isso que causa estranhamento. E mais, o sujeito que muda de opinião... Toda essa discussão sobre segunda instância veio a público a partir do momento em que o Lula foi condenado a segunda instância. Macalor, o cara que muda de opinião no julgamento, se ele tem o mínimo de decência ou não tem má intenção, má índole, ele abre o julgamento e diz o seguinte, senhores, eu já decidi esse caso, eu agora mudei de opinião por isso, por isso, por aquilo. Não é o que se viu, o que se viu com o Gilmar Mendes fazer uma defesa apaixonada da tese que, nesse caso, bota em risco todas as condenações da Operação Lava Jato, coincidentemente as do Lula. Mas é uma coisa... Mas também houve mudança de posição do ministro Alexandre de Moraes, que agora votou favorável a tese essa de que o delatado tem que falar por último. Então, ocorrem essas mudanças, eu não quero defender Gilmar Mendes nenhum, não é isso. O que eu acho, só concluindo aqui, promotor, é que o que tem acontecido muito no Brasil, e aí nós estamos falando aqui de STF, mas vamos olhar a grande massa do processo penal brasileiro, especialmente nos casos de prisão ou liberdade, quem são as pessoas que são presas no Brasil. Então, o direito penal, hoje no Brasil, ele é de acordo com quem é o réu. Como assim? O que eu quero dizer é que a pessoa que é o réu, a pessoa que responde o processo penal, ela é tratada de maneira distinta, de acordo com determinadas questões. Acabamos de ver isso. Classe social, tipo penal, que é acusado. Acabamos de ver isso. Os acusados da Lava Jato estão sendo defendidos. É as nulidades da La Carte. Eu sirvo ali a nulidade quando eu entendo que cabe. Para certos crimes, eu acho que pode caber. Para outros, eu acho que não. Isso está errado, com certeza. Se tem que ser declarado uma nulidade, tem que ser para todos os casos. Se está errado, está errado para todos, não é só para alguns. Então, isso é um princípio de coerência. Coerência das ações judiciais que, de fato, me parece que alguns ministros, ou não sei, pode ser que essas alterações aí revelem que, não sei, há outros, há coisas por trás das decisões. O Barroso, por exemplo, foi um que mudou o inverso. Porque quando ele chegou no Supremo Tribunal Federal, ele chegou dizendo que o Mensalão era um ponto fora da curva do Supremo. Não sei se vocês lembram disso. É a sua primeira declaração, inclusive alvo de uma reprimenda pública do Marco Aurélio que o chamou de novato. Mas o problema disso aí... Agora ele se tornou um lavajatista radical. É que nós não podemos deixar as decisões judiciais... O juiz não pode ser influenciado por essa tendência, pelo clamor público. Mas eles são. O problema é que os ministros do Supremo Tribunal Federal... Como todas as pessoas, como todo juiz é influenciado. O problema, acho que não é a questão... Mas ele tem que levar em conta a lei e a Constituição. De quem é o réu que está ali. Não é uma coisa tipo o VAR, assim, se é o Flamengo, se é o Palmeiras, se é o Inter, se é o Chapecoense. O que está em jogo aí... O VAR tem que falar para todos. É a operação Lava Jato, que é um símbolo que, por um lado, ele é exaltado e, por outro lado, ele é combatido exatamente por ser um símbolo. A Lava Jato não é o combate à corrupção. Ela é um processo que busca a condenação de alguns corruptos. De alguns muitos. Alguns muitos corruptos. Só que ela simboliza o combate à corrupção. Ela representa, ela é uma referência. E essa referência acaba gerando dentro da sociedade, dentro do meio político e dentro da sociedade, uma onda de aficionados e de combatentes, de... Críticos, ferozes. E isso está se refletindo no Supremo Tribunal Federal. É nítido. É nítido que muitos adotam a posição anti-Lava Jato e outros a posição pró-Lava Jato. Então existe realmente... O Gilmar Mendes, naquele seu arremedo de voto, porque eu acho que uma coisa é o voto técnico, outra coisa é o discurso político. O Gilmar Mendes, quando votou, fez um discurso político. Há uma obrigação. Tu achas que... Não, não, eu acho que está ocorrendo algo que não deveria, né? Ele chegou a dizer que o tribunal se transforma em um palanque. Todos os ministros... Ele chegou a dizer que o próprio Dias Toffoli fala que o Supremo é determinante para o combate à corrupção. E aí já entra uma função que talvez não seja do judiciário. Eu acho que seja o papel do ministro do Supremo Tribunal Federal usar o espaço que ele vem ali para dar o seu voto para xingar em instâncias inferiores. Xingar! E dizer... Chamar de organização criminosa é um exagero. E ele chegou a dizer ali que combater a corrupção é necessário, porém não podemos cometer crimes em nome disso. Pois é, mas... E aí ele introduz o voto em relação à questão das alegações finais. Quer dizer, é crime, então? Ele mesmo já havia... A decisão que indeferiu o pedido daqueles dois réus delatados é crime. Em alguma medida... Assim como a homofobia virou crime. Porque é o seguinte... É o uso de autoridade, então? É evidente que ninguém é contra a Lava Jato e nem ao combate à corrupção, que é uma prática que causa inúmeros... Ninguém não. É uma afirmação bem questionável. Tá bem, as pessoas de bem, vamos dizer, as pessoas que querem efetivamente o esclarecimento desses fatos, vamos dizer assim. Só que a Lava Jato tem que dar o exemplo. Ela tem que ser o exemplo de que o judiciário brasileiro pode cumprir a lei e as falhas a lei é válida, a lei brasileira, o ordenamento jurídico brasileiro é válido, deve ser cumprida e as pessoas vão ser condenadas, os que devem ser condenados, dentro da nossa Constituição e da nossa lei. Só isso. demonstrar para os outros países darmos o exemplo de que a nossa lei aqui é cumprida. Nós respeitamos a nossa lei, respeitamos os nossos princípios e assim condenamos esse cidadão. O problema é só ser boa quando produz uma nulidade e uma absorvição. Não, evidentemente. Exato, é o que eu estou dizendo. Vou explicar para quem está em casa, é o VAR. Mas é isso que eu estou dizendo. Tudo que o VAR pegar tem que ser pênalti, aí é bom. Então a bola pegou no ombro do cara, é pênalti. De jeito nenhum. Ninguém está falando que a absorvição é bom. Mas existe... O bom é o cumprimento da lei. O Supremo está em venda. O bom é o cumprimento da lei e da Constituição. Louco para achar, louco para achar nulidades em tudo o que puder. Em tudo o que puder. Eu acho, honestamente, um milagre que a Lava já tenha chegado onde chegou. Com o cuidado de produção de prova. Olha o cuidado que o Moro teve para determinar a prisão do Lula. O Lula é um preso, é um condenado. Porque ele quis dar o exemplo de que ali estava bem fundamentada a prisão. Mas é o seguinte, mas numa operação de cinco anos, com não sei quantas ações penais, não sei quantas condenações, alguma hora o Supremo, que estava louco para condenar, ia achar uma coisinha. Ia achar uma coisinha ridícula. Muito bem. Nós vamos voltar para o último bloco. Então fiquem ligados. Voltamos na sequência com o Cruzando as Conversas. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas. Eu falo no último bloco com as alegações finais dos nossos convidados. Não, com as manifestações finais de hoje, nesse belo programa sobre a Operação Lava Jato, que tentou debater um pouco sobre questões relativas ao ordenamento da manifestação dos réus, delator, delatado, que é fruto de uma enorme polêmica. Eu vou lançar como pergunta final e daí vocês respondem, menos publicado, que eu quero fazer um adendo a dele, sobre como é que vocês estão vendo a ideia do Supremo, porque agora decidido está em relação a isso. A questão é amplitude. Como é que vocês veem a ideia do Supremo de modelar a decisão para controlar a sua abrangência? Ficou uma espécie de peso na consciência de que, bom, isso aí pode gerar a nulidade de tudo e não é o que desejamos, porque é radical demais, Leonardo? A modulação da decisão... Eu acho que é o adequado, no caso, tendo isso. Na medida em que eles decidirem que é necessário obedecer essa ordem de alegações finais, primeiro réus colaboradores, depois os réus que não são colaboradores, sobretudo os réus que foram delatados nas colaborações, isso vai ter uma consequência drástica se for levado do jeito que está ao pé da letra, porque aí vai ser cavalo de batalha para buscar a nulidade ad infinitum e que sai de quase toda a Operação Lava Jato e outros processos. Eu acredito que o Supremo, como um tribunal que sempre decide, imaginando as consequências, inclusive políticas, das suas decisões, ele vai modular, de alguma forma, essa decisão para que, por exemplo, se respeite a questão da preclusão, que esse benefício só pode ser alegado por quem o pediu, em primeira instância, ao final dos interrogatórios, e teve esse pedido indeferido, como foi o caso dos dois impetrantes desse habeas corpus aí que foi julgado. E, de qualquer forma, há necessidade de se comprovar o prejuízo concreto. Não pode ser presumido. Se eu disser que é presumido, eu não preciso pedir e não tem preclusão. Porque se presume que o sujeito tem direito e não pode abrir mão daquele direito. E a defesa, mesmo que tenha, igual de um popular, chupado bala na audiência, ela pode depois invocar a sua própria omissão em seu favor. E, às vezes, algum malandro vai fazer isso de uma maneira até aparentemente despretensiosa. Então, eu acredito que vai haver uma modulação e que a coisa não vai chegar naquele ponto que nós tememos que chegue. Não é o apocalipse da Lava Jato. Tornar todas as decisões tomadas até agora nulas por conta da observância de um procedimento que, até então, não existia. Ninguém teria a obrigação de adivinhar, porque o legislador mesmo não o previu. Perfeito. Leonardo, muito obrigado. E só para o público, em relação ao teu livro, nessa terceira edição revista e ampliada do Bandilot 3, de democídio, o que tem a mais? Nós temos mais alguns ensaios e alguns acréscimos também nos ensaios que já haviam no livro. Alguns artigos também que nós publicamos posteriormente a primeira e segunda edição foram acrescentados aí alguns artigos, inclusive um prefácio que eu escrevi para o livro do Marcelo Van Hatten, em relação à questão da criminalidade. E é um ensaio novo, excelente, do Diego Pesce, sobre a corrupção do ciclo cultural, com base na obra de Mário Ferreira dos Santos. Então, tem... Grande pensador brasileiro quase esquecido. Exato, e olha, é genial, é genial demais. E, portanto, que a obra tem 360 páginas agora na terceira edição, ela tinha 240 na primeira e na segunda. Foi bem engordada. Se não bastasse tudo isso, a contracapa assinada pelo Bené Barbosa já é uma garantia de qualidade do conteúdo. Tem uma frase até bolava. Até bolava. A apresentação da Márcia Xavier de Brito, minha amiga, talentosíssima tradutora. Comovente a apresentação, Leal. E também o prefácio de Ninguém Menos que o nosso querido Percival Pugina. Um abraço para Pugina. Só craques. Só craques. A Márcia Xavier de Brito, conhecida em 2002 no Instituto Liberal aqui. Já vão 17 anos. Ó o tempo passa. E a Márcia, ela relata a história pessoal dela. Ela perdeu a mãe durante um assalto. Lá no Rio de Janeiro, quando ela tinha 13, 14 anos de idade, ela nunca falou desse assunto. E ela, quando foi fazer a apresentação do livro, ela quis enfrentar esses demônios que ela tinha dentro do coração dela desde a adolescência e acabou criando uma obra de arte na apresentação do livro. Muito bem. Obrigado, Leonardo. Parabéns pela reedição do livro. Um abraço para o PES também. Parabéns para ele. Sardado. Mas, suas considerações finais aí sobre o programa. Macalossi, eu penso que essa questão aí do Supremo é uma questão nova, uma questão tormentosa, que, claro, vai gerar bastante controvérsia, mas eu penso assim que o devido processo legal que está previsto na Constituição Federal, ele não é... A sua observância não implica de nós deixarmos de combater a corrupção, que eu acho que é um viés de segurança pública importante no Brasil. Eu acho que, aí, então, a observância do devido processo legal não atrapalha o combate à corrupção. Na questão essa da tese dos prêmios tribunais federal, me parece que deve ser analisado caso a caso, porque são questões difíceis. Ou seja, alegando prejuízo. É, alegação do prejuízo. O prejuízo, via de regra aqui, se nós formos falar realmente, ele deve ser presumido porque não se aplica os mesmos predicados do processo civil ou do processo penal, porque aqui está se tratando da liberdade do indivíduo. Então, não se poderia ir por essa teoria do prejuízo. Eu acho que o Supremo vai realmente analisar caso a caso. Inclusive, trazendo aqui o brocardo latino, dormientibus non socorritius. Significa o seguinte, que o direito não socorre aos que dormem. Ou seja, quem não alegou, não deve ser beneficiado por essa nova orientação do Supremo Tribunal Federal. Eu acho importante a discussão porque garante o direito à ampla defesa e o devido processo legal que deve ser cumprido e retoma. A Lava Jato tem que dar o exemplo. Muito bem. Obrigado, Márcio. Agradeço pelo convite e muito obrigado também aos meus colegas aqui de programa pela oportunidade. Muito bem. Ricardo Gomes, além das suas considerações finais sobre o caso aí que estamos debatendo, eu gostaria que tu falasse sobre essa medida que dificulta o aumento de impostos em que tu fizestes a proposição. Eu estou celebrando dois andamentos aqui na casa, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Vou chegar lá, mas primeiro, sobre o nosso tema, a técnica do processo, o devido processo legal, é uma ferramenta para fazer justiça. A ferramenta é uma técnica para produzir justiça. É o que o judiciário faz, aplica a justiça, administra a justiça. E administra com uma técnica chamada processo. Quando ela é muito frouxa nas garantias dos direitos dos réus, ela produz uma injustiça. O Estado condena alguém injustamente. É uma injustiça. Quando o réu não tem direito de se defender, o processo não está bem calibrado, a norma, a regra do processo não está bem calibrada, não deixa o réu se defender, ataca a ampla defesa, produz injustiças, porque vai condenar um inocente. Mas se essa regra está descalibrada para o outro lado, de forma que não é possível punir os culpados, ela também produz injustiças. E a norma penal brasileira, com a Constituição exagerada em alguns aspectos, não é que não deva haver ampla defesa, mas a condenação, em última instância, é uma excrescência. As progressões de regime são excrescências. A norma penal, ela está descalibrada para o outro lado. E isso, se de um lado, se não respeita os direitos individuais, de ampla defesa, produz tirania do Estado, se está descalibrada para o outro lado, produz uma barbárie social, porque os culpados não são punidos. E é isso que está acontecendo no Brasil. Os culpados não estão sendo punidos. Nós estamos numa barbárie. Por quê? Porque o nosso direito está desregulado para o outro lado. Trinta segundinhas para o teu problema. Não temos que cancelar as garantias constitucionais, mas temos que ajustar, que regular melhor a nossa norma penal. O que é... Passei duas... Gostaria que falasse mais tempo sobre... Mas tu volta para falar sobre... Rapidinho, volta. Mas vou falar rapidamente, passei na Comissão de Constituição e Justiça, agradeço aos seus colegas. Quantos votos? Foi a unanimidade. Duas... Dois projetos. Um é esse, um projeto de emenda à lei orgânica do município, que para aumentar impostos em Porto Alegre, depois desse aumento escorxante do IPTU, para aumentar a alíquota ou base de cálculo de imposto, passa a precisar 24 votos e não 19 na Câmara. Maioria qualificada. Então, dificulta o aumento de imposto em Porto Alegre. Isso depois dessas crescências, eu votei contra o que foi somente do IPTU. A segunda passou hoje, bem rapidamente, é um pouquinho sobre esse tema também. Eu não sou de batizar a rua, mas as cidades também são feitas de memória. Então, estou propondo... Já existe a Esquina Democrática, em Porto Alegre, famosa. Estou propondo que nós chamemos o cruzamento da Avenida Goethe com a Mostardeiro, no parcão onde aconteceram as maiores manifestações da história da cidade. Estou propondo chamar aquele cruzamento de Esquina da Liberdade. É uma bela propositura. Tenho o meu apoio, pessoal. Para marcar na memória da cidade. Não muda a vida das pessoas, mas vai fazer as pessoas lembrarem, quando passam ali, que naquela esquina nós mudamos o Brasil. Muito bem, olha, parabéns aí pelo projeto. Eu acho que essa propositura, em termos de simbolismo, ela é válida. E fica convidado para voltar aqui para falar especificamente sobre essa questão relativa a impostos. Falei. Obrigado, meu caro Ricardo, meu caro Leonardo e meu caro Carlo. Voltamos amanhã para falar sobre a Aerotrem aqui em Porto Alegre. E mobilidade urbana. Então, fiquem ligados. A partir das 22 horas. Boa noite e até mais. Cruisando as conversas. E associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você.